Meu nome é Edson, sou conhecido como Catatau, sou massagista aqui no Futebol Clube SkaBrasil e queria gostar de falar um pouco da minha rotina aqui que é atender as necessidades dos atletas na suplementação tá sempre dando um atendimento aí quando alguém requer algum atendimento em campo, que se machuca ou tá sentindo alguma dor muscular, estamos aí pra trabalhar na equipe com fisioterapia auxiliando no campo, professor Leandro, toda a comissão técnica e tenho muita gratidão de estar aqui no clube, estou muito feliz aqui Eu sou o Diego, massagista do SkaBrasil, queria desejar um feliz dia dos massagistas Mais um balanço, mais um balanço A importância é que você ativa a musculatura do atleta, tá um pouco fria, você dá uma esquentada Pra que ele já entre no aquecimento já, com a musculatura aquecida O produto aqui é o Calme Balsam Produto muito bom, indico aí pra quem trabalha no ramo usado E gostaria de mandar um abraço aí pra todos os massagistas do Brasil aí e parabenizar pelo dia E gostaria de mandar um abraço aí E gostaria de mandar um abraço aí E gostaria de mandar um abraço aí Obrigado.